Oi Back Boys com mais uma peça live e eu já tinha gravado esse vídeo mas eu não sei o que aconteceu o áudio ficou fora de sincronia com a imagem do vídeo então eu tô tentando gravar de novo é descronizado que se chama desincronizado sei lá agora né ninguém se importa mas é foram 40 minutos da minha vida que eu joguei fora mas tudo bem vamos então de novo gravar esse vídeo e essa equipe é da Teams of the Week e eu tô usando essa equipe a Tintino a Tidejump Tintino que é algo que eu queria há muito tempo usar porque enfim é algo que é divertido mas não quer dizer que é divertido que vai ser bom mas enfim a Duraludon a Shaludon perdão eu tô no suspect test e depois de várias partidas de overuse de pretendo a Shaludon eu realmente acho que esse Pokémon é Broke ele merece essa semana e antes que alguém fala que oh my god você falou que ele só é bom em time de chuva etc e tal e tipo yeah ele só é bom em time de chuva mas ele é insano de bom em time de chuva a ponto que ele merece ser Bano fora da chuva ele é mid mas dentro da chuva ele é muito broken e na Smog Premier League que tá acontecendo atualmente tipo tá todo mundo usando a Shaludon na chuva e tá sendo suportável e o motivo pelo qual é que tipo a ser exposta para Shaludon são bem pequenas por isso ele é tão forte assim e enfim eu vou segurar a Tintino aqui ó o celulete de Witch, celulete não é, não sei se você entendeu enfim ela é o clássico do pau dia né vou aplicar com Earthquake e o turn em Earthquake é quase o mesmo dano certo é quase o mesmo dano vamos ver se eu ia fazer o clássico Brain Dead play de e o Cicelizate tá ligado eu não vou ficar nem um pouco surpreso eu tô da Lada Bait e a Samurai Tinsui ok eu só resolvo gastar a Terraça turn 1 por razão isso eu não sei muito bom enfim bem meio da ranqueada o traco primarindo da Flip Turn ele é Scarf e obviamente ele não põe minha defesa porque ele é melhor do que eu também e aqui é o da Flip Turn não fica nem um pouco surpreso se ele ficar bater de novo mas não eu tô com o King e eu tô bem de boa para entrar com peraí se eu entrar com isso daqui eu não clapo alguma coisa garantidamente porque se não tem mais terácio tô aí tem o Hitron ainda como é que entrar com o Lando e bater com o Earthquake porque se ele entrar com o 8 de Deus não tem Grass Knot é entrar com o Lando deveria colocar rocks em campo mas acho que não vale a pena só bater com o que eu fiquei direto e isso aqui é quase Max Attack né Ah enfim eu não vou olhar para aqui não eu tô cheio de equipes aqui que eu tô tentando voltar para o meu da VGC eu tô cheio de expostos aqui eu tô com o Relaboom que é um bom play eu imagino que ele faria isso mas é um bom play de fato e aqui eu vou proceder com Zone não é tão útil assim mas ele também não é ruim só eu vou proceder com o Galgenfire que eu tô liguei essa se você que alguém faria que a gente vence a partida não se eu fraquecer isso aqui é o Galgenfire vence a e uma graça não prende ninguém então um hard-magnia Zone e a vida e o turno e se eu trago a gente tá se eu acho que eu só vou bater e a da hora de entrar qualquer coisa eu vou bater até minhas full Hitron as full Hitron eu não posso comprar uma linda muito boa ok tu é um grande Tussin Gumbush na Speed e pode colocar Rocks em campo que vai ser anói mas whatever eu só vou bater direto com o Tera Blast no card logo isso ok bom bom ser Tupai e vai em bananas cara excelente play muito bom parabéns é é a clássica o Teraça turno e que acabou então e porque é paldinha eu só não perdi para esse cara que não tá usando eu não sei se eu venho esse tal com essa equipe e esse é o Magnezone mais inútil da parte da TEC tem zero Steel types oh my god enfim eu vou jogar um pouquinho se não der certo tipo whatever eu sei que nós é ok mas eu não consigo quebrar a blister não é com isso aqui e vamos proceder com minha oscarada de leite e eu tenho triple axon mas eu prefiro da knockoff e aqui eu proceder com isso vai fazer Toxistal certo eu tenho alguma coisa para evitar isso eu diria que não certo só entrar com o Lando colocar Rocks daí o turno e eu acho que eu tenho nada para Toxistal e ele deveria ficar com medo ainda de triple axon mas eu acho que ele ficou com medo de triple axon certo eu não sei eu realmente não sei ahhh adoraria Rocks mas ele vai tirar muito dela só clicar no turno se ele predicar o Magnezone predicar o Magnezone eu não quero ele é do Gadren ele pode dar power aqui caso ele tenha e eu tenho zero City para isso que é fenomenal então com o Lodzilla aqui em não imaginei que ele ia riscar com o Lodzilla só com o Lodzilla é super free então tipo whatever entrar com o Landeros aí double doze e aqui eu proceder com stuff rock que vai ser completamente inútil porque metade do time vai ter have duty boots mas isso é nada que eu tenho tudo e na cofre é meio que inútil também porque o Glyscorp vai ser que tá na minha cara eu dou uma cofre então tipo eu acho que eu não venço essa partida eu acho que eu não venço essa partida traque primarina eu dei o flip turn eu realmente acho que eu não venço essa partida essa equipe não aparenta para ter um sólido Wall Breaker eu vou dar flip turn eu não sei se aqui vai ter Thunder Wave ou não mas vou entrar com Tchino Tchino ou whatever eu vou trocar esse campo e aquele eu vou clicar no knock off e tirar o item de alguma coisa e torcer para eu conseguir fazer alguma coisa se ele ficar na minha cara com isso aqui ele é um cara mais maluco porque isso abre para absolutamente nada aqui minha equipe não tem dano e tem double no air meus dois pokémons não vencem no air então tô lascado eu poderia dar ter slap direto mas eu vou bater no knock off que ele não vai me dar blisse é muito estúpido de me dar blisse e ele pode ter Rock Helm no Momola ou no Dundoso e eu daria de tirar as botas da equipe inteira porque sem botas fica mais fácil de dar com a equipe dele e eu tô com o hydrapple ok ele tá usando stick hold hydrapple é botas né é botas ok eu quero até dar knock off de novo porque eu acho que eu vou inventar com o Mola mas eu vou bater com o tempo tipo eu whatever se eu perdi essa partida eu não entendi esse play se eu tô bem sincero mas eu não vou nocautear ele não hein é e felizmente Tchino é bad e aqui eu vou proceder com o knock off que ele vai tirar esse aqui de campo mas eu não vou fazer essa partida eu troco o Glyscore ok não tinha habilidade muito senso mas Tchino não vai nocautear esse aqui nem a pau mas whatever eu só vou clicar no botão eu provavelmente vou dar ok eu tenho meu income agora eu provavelmente vou dar firefeet se ele voltar aqui e ser nocautear Tchino porque tipo essa equipe não vence isso essa equipe não tem dano eu tô usando uma balance onde meu dano é Galgenfire e Tchino e ambos não conseguem passar dão 12 como eu ia dizer tipo não tem o que fazer tá ligado é por isso que eu falo que o Pokémon competitivo você tem que optar se você vai querer resultado você vai querer se divertir tá ligado porque se você quiser se divertir você vai ter que aceitar que você vai enfrentar esse tipo de lixo de equipe e que vai completamente tirar sua diversão porque você não vai precisar fazer nada contra ela e tipo não é só install também, Hyper Office também tá ligado eu acho os dois extremos super tóxicos equipe só de bater cabeça no teclado e equipe de bastante fazer nada em vez de ficar estalhando eu acho os dois extremamente tóxicos mas whatever eu acho que vem sim no... ah ok vem sim no... no DDOS é uma wincon também tá ligado enfim eu acho engraçado como que na ladder baixa eu não encontro Hyper Offens a cada 2 segundos e eu acho que vou continuar jogando na ladder baixa por causa do Dias, tá ligado? pra ter um pouco de variedade no conteúdo porque ninguém tá afim de só enfrentá-la, clássico de pau-deia vamos ser sinceros começar com a gata ele começou com... Hydraple hoje é o dia mundial de usar Hydraple, é isso mesmo? bate direto com o Triple Axon se ele for esperto ele troca pro Skuller Digi mas não é o que vocês sabem aliás se ele for esperto ele troca pro Skuller Digi então não é melhor dar o turn mas vai que ele não é esperto né bom talvez eu não acerto o Triple Axon mas tipo eu tô dando Triple Axon porque eu não tenho Switch pra Hydraple mas eu tenho pro Skuller Digi yup eu errei de fato o Triple Axon, mas... mas tipo ele gastou terasso turno e... isso é excelente eu vou sacar minha oscarada porque eu não quero Magnesona entrando na cara disso caso ele predique eu realmente não me importo porque já gastou terasso turno eu não acho que plot com razões que eu não sei você acha que tipo você acha que isso aqui vai literalmente me dar 6 a 0 agora né é esse o gameplay mas enfim hum... vamos proceder com o Tintino infelizmente eu não posso dar no coffee porque ele se utopou então eu tenho uma boa chance dele ser um completo poçal e só ficar na minha cara e continuar clicando o botão então eu bati com 3 slap ah não ele trocou a Iron Threats enfim eu causo um pouco de dano ainda e se eu não me engano a Tintino é mais rápido do da Tide Jump né então eu da Tide Jump então eu tenho o Just Case e o Clock Rocks no campo exato e eu adoraria dar knockoff aqui mas vou bater com Tide Jump de novo é bater no knockoff aí ok eu podia trocar o Iron Threats da Tide Jump mas sei lá mano é difícil ok trocar o King Gambit aliás eu posso prender o King Gambit dando o Terasso Ferry mas vale a pena? eu diria que vale a pena ok eu vou cantar o Cleave vou fazer com Thunderbolt Terasso Ferry o problema é que eu acho que se eu quero pra gente me local tem no A certo? então eu só vou trocar ok o cara só tá clicando botão que tem uma mula mas como que eu vou predicar isso cara? eu não posso eu não posso eu não posso galera eu não posso ok o Triple X eu vou vir certo? eu não quero você vai levar lote e aqui eu vou proceder com Galgen Fire e da Dragon Dance Aerovalt eu acho que consegue me vencer você é Scarf né? você não é Scarf quer dizer? eu não sei eu só desliguei eu só desliguei o céu dessa cabeça dessa partida porque o cara tá fazendo um monte de plays aleatórios eu não sei se tipo qual qual eu vou predicar um cara do take all tá ligado? troco Titino proceder com Primarina e eu posso tranquilamente só clicar no Blast se a gente estiver testando bom eu entendo que eu estou com Silvia Dirge eu procedo com Surf bom Rex bom Luiz Supernão e aqui eu procedo com eu sou mais sapo com Magnesonia né? eu acho que eu saco o Galgen Fire então é eu saco o Galgen Fire torcer pro Zone conseguir nocautear mas mesmo que eu não nocauteie se eu for mais sapo com a Primarina é GG porque tem uma não, ele não é só o Tiveste eu estou eu estou chapado que ele não é só o Tiveste eu acho que eu perco essa partida se a Iron Violent for Destiny Bond se for Destiny Bond eu ainda perco essa partida o que faz que ele clicar sai que nós primeiro mas tipo esse cara só clicou a partida só clicou o botão de partida toda tipo mas se tu vir a hora eu também só fiquei clicando o botão de maneira aleatória eu não consigo cara tipo quem assiste minhas lives de VGC e compara com meus vídeos de Smoggle percebe que no VGC eu me esforço para tentar otimizar os plays aprender e tal porque no VGC vale a pena na Smoggle eu não sinto que vale porque essa mecânica eu não vou falar o que é o problema do metagame da Smoggle o que não é o problema é a mecânica essa mecânica da Smoggle ela recompensa cada play imbecil tá ligado ela essa mecânica literalmente recompensa estúpidez isso que me deixa frustrado tá ligado você pode ser completo estúpido e se dá bem nesse metagame por causa da mecânica você vai bater com esse beam você vai dar freeze você vai dar dark pulse entretanto ok eu sou só de vest então não vou levar muito de de sludge bomb eu poderia dar pivot praticando troca mas eu não sei o quão intergiria desse cara aí então eu só vou bater aqui na minha frente e aqui é a troc gudra eu tenho uma minha zone pra prender mas eu não consigo nocautear ela e no A mas de qualquer maneira eu acho que eu tenho que troc gudra eu amei como essa equipe é mama gudra tipo esse aqui faz nada contra o outro ah eu não creio que ele vai ter quake eu creio que ele vai ter flamethrower certo eu dou terasso pra me livrar disso eu acho que vou dar terasso pra me livrar disso porque esse pokémon é insano de forte quanto a essa equipe é whatever vou dar terasso pra me livrar disso ele tá tentando trocar de pokémon muito bom porque tipo terra groud no gogenfire inutil teresso na primarina eu diria que é ok mas não muito ok era óbvio que ele ia bater com o serve na critical hit eu my bad eu não ter praticado isso e vou bater terableth de novo whatever eu amo como que eu quero não ter golpe fogo na gudra rissu eu amo isso mas eu vou ser sinceros que eu não vou ficar entendendo isso ah vou proceder com meio que proceder com o tintino pra fazer alguma coisa ah hum é vou ser o tintino pra tintino fazer alguma coisa que eventualmente vai ter que entrar e fazer alguma coisa eu adoraria clicar tight up que cobre tudo mas se eu errar eu vou ficar muito triste porque essa gudra vai me nocautear provavelmente não né ou talvez sim talvez eu dê critical hit se entrar em labo eu não posso nem ficar e bater porque o meu terasto é ice se eu fosse terastou fogo eu poderia bater e errar a hit no way e ficar tiltado e eu tenho em mente que ele ainda tem terastal então ainda tem uma grande maneira dele vencer a partida mesmo fazendo suboption plays principalmente que ele pode terastal com ralute que é mais rápido que tudo que eu tenho e tem dano se entrar a great tusk eu acho que trouxe o izin izin eu sou soft bash primarina mas é estupidez eu tacar isso na cara dele porque ele tem darkry então acho que só bater o tight jump e enfraquecer isso ele é rock helmet ainda mas tudo bem por hora de revelar o item ele deu a blue wisp e eu vou proceder com eu vou proceder primeiramente com knock off e depois eu dou o tight jump é porque vai que ele faz alguma coisa assim de dar toxic spikes ou sei lá e e e meu gaga file tem proteção contra isso então eu não preciso dar tight jump eu acho que eu prefiro só causar dano certo mas dois níveis toxic spikes é melhor pra mim do que pra ele então eu vou bater com tight jump de novo porque eu preciso bater com ah espera é esse bateu com tight jump perdão é dois níveis toxic spikes é melhor pra mim do que pra ele porque eu estou usando pokémons ofensivos então então ah eu não ligo deve estar com os dois níveis eu só tenho que torcer pra permanecer mais rápido no lockout é isso ah eu dou o tight noise não vai dar terassos um pouco com 0 de HP certo provavelmente não exato enfim toxic spikes só vai ser ruim porque vai abrir pro darkry ser irritante mas não é o fim do mundo eu só comia oscarada eu não quero arriscar o galgenfire que ele vem com ok ele só vai entrar com o hallucci e começar a clicar o botão o problema é que eu não sei se eu vou conseguir vencer o hallucci a noite porque o landeros não toca eu vou poder entrar com o landeros obviamente o time dá mas o landeros não vai tocar ele eu acho que o player entrar com o galgenfire e causar dano e depois trocar pro landeros o problema é que eu acho que vai ser eu troco o diecry ele tanto ok free moon blast eu sou saltivest então eu tanko a hit mas o problema é que ele pode dar terassos pós e tal mas pelo menos eu sei que o hallucci não vai dar terassos então ok o primário ele só tava pra isso então eu tô aí ok com isso e agora deve proceder o hallucci acerto ou o próprio relabum na grande task no reason pra dar isso aqui pra você ainda ok ganhou speed, boa speed ganhou rocks, boss rocks eu amo como que ele tá colocando um monte de hazard sendo que meu galgenfire é botas ah você não vai ter esse spinner né ele tem esse spinner ele tem esse spinner usando terreno why o problema é que eu acho que eu perdi agora né porque é eu acho que eu devia ter do account ad logo mas whatever eu acho que eu perdi porque o galgenfire não vai conseguir valer isso certo eu não sei mas enfim hum deixei nocautear oh my god não era pra ir nocautear uh isso foi tão bad era pra ir nocautear oh isso foi muito bad era pra ir nocautear é eu tenho que bater com o firebreece e torcer com o burner nossa eu achei que ele ia me nocautear por isso eu critiquei o grassknot que eu queria ser atupado no grid então assim isso aí foi muito bad mas eu consegui o barn então tá safe ok o saco lando se ele é alto se eu dizer que ele é maluco que ele cai para o firebreece eu rockseei esse cara mas ele merece ser rockseado por tá clicando o botão eu tenho que dançar certo pra ser mais rápido que o hillabum não eu tenho que dançar é alto com a hit aliás a não ser que seja maluco se eu maluco eu to lascado ok hum se dá sua desidência eu não creio que eu fico na range do hillabuino ai certo bom eu posso perder para a critica ainda mas se ele me dá critica é melhor do que eu só aceito eu tenho quase certeza que se ele dançar de novo ele não vai causar tanto dano assim obviamente eu to brincando com o critical hit mas tipo o hillabuino ainda tem terraça eu tenho que jogar isso no terraça e o hillabuino olha isso ai foi um bom anchor oh isso foi um bom anchor de fato oh não foi tanto assim hahaha hahaha eu vou dar uma insumore nissan para caso ele tenha terraça porque eu tenho jogado isso de terraça ainda que não deu terraça é mas deu terraça ao grass com grass glide no Pokémon Resist quatro vezes aí foi um dos melhores terraça ao dia 8 da minha vida enfim eu venci por causa de Burn mas tipo eu acho que foi merecido eu vou salvar esse replay porque eu tenho certeza que esse cara deve ter xingado todos meus parentes inclusive vou ver eu to curioso vamos ver o que a oposição falou ele falou alguma coisa? não falou nada eu só aceito o destino dele tá certo mas enfim esse vídeo felizmente não ta sendo muito bom porque é eu to bem desanimado porque eu já tinha gravado com o Titino mas ai aconteceu esse problema então ainda acreditava que eu não to enfrentando uma offense na lada baixa e eu não sei se eu citei mas eu acho que achá-lo não merece ban mas o Kyure eu tinha falado muito tempo que eu não achei ele problemático e enfim consegue o Titino começou com o Weezing eu amo quando estou enfrentando um monte de Weezing também usando o Titino tipo diversão zero tá ligado e se eu colocar toques os spikes em campo minha Titino fica super inútil aliás por que que isso aqui não traz as gás em singles eu não sei e eu não estou interessado em saber mas enfim ele sabe que isso aqui é Ferry vamos ver eu pensei em bater Thunderbolt mas tipo tem um Glycer ali tá ligado é é tipo eu tenho uma Glycer Thunderbolt eu vou fazer o Critical Hit então não tá de boa vou proceder com o Primarina e ele tem Switch para Moon Blast ele tem mas o Switch para Moon Blast não é muito bom Switch para Surf dele também não é muito bom vai ficar Moon Blast se ele ficar na minha cara com o Skuller Deerge ele só é genial tá ligado ele fez o play correto uma vez eu vou saber que ele vai fazer de novo se ele ficar na minha cara para dar o Luisp bom ele trocou para o Weezing Galerion por razões que eu não sei que eu podia ter ficado Surf mas é o Hatch vai na zona e depois o Split me curou muito obrigado vou até com o Flash Cannon porque a primeira Switch foi Skuller Deerge então se ele for esperto ele não vai repetir isso porque ele pode tranquilamente entrar com o Glycer que não existe em The Powerless meta existe Tera Blast entretanto mas eu não vou até Tera Blast Ice para esnarpar um Glycer certo que ele tem várias Switches para isso olha lá filho exato aqui entrou o Glycer eu quero tanto Teraço que lá para isso mas não vale a pena vale? Tera Steel vai servir para alguma coisa? não Tera Blast não vai servir para nada Tera Ground vai servir para nada Tera Ice vai servir para nada vai dar Teraço que sai para alguém não importa The Place eu não creio que ele prejudicou Teraço eu creio que ele prejudicou o Lando vai vai foi bom difícil que ele entrou vou entrar com Galgen Fire que eu acho que vai vir no Lisp vai voltar de Song ok você vai ter que dar Teraço aqui ok pelo visto não vai querer dar Teraço bom bom eu nem precisava ter dado Flybreats porque ele não é coisa mas olha ah vou até com a Teraço aqui eu dei Flybreats mais para Teraço porque como ele se topou eu imaginei que tipo o botão é isso mas ele não fez isso enfim aqui quem entrou Clefable isso aqui deveria ter Sweatero tá ligado esse Pokémon deveria ter Sweatero nessa equipe eu vou causar dano que esse Pokémon é mais irritante nossa tirei muito dano eu fiquei com medo de se topar por isso eu quis causar dano mas eu não imaginei que tirar tanto dano assim eu devo ser mais rápido o Magnezone esse Magnezone tem Speed não? é, ele tem Speed não é esse que vai ter Speed eu posso entrar com o Zone e bater com o Thunderbolt bem de boa outra era Blast Fairy certo? não, mas eu escolhi de gente eu acho que outro Sweatero deve nocautear porque eu não quero dar uma Free Sweatero com o Chessnout e se ele for Teraço Ground e Clefable tipo ele terá Teraço Ground e Clefable você vai ter que optar de salvar sua Clefable e me dar um Free Sweatero aliás, eu não falei certa a frase mas vocês entenderam ok Batek Knock Off bom Skillet Dirtable tipo vamos fazer os plays mais opos possíveis e aqui eu vou proceder com se ele for Body Press e aqui eu vou proceder com eu preciso causar dano né eu preciso causar dano né eu tô com medo dele ser Iron Defense junto com Trailblaze eu vou ver pra fazer o circulante ai oh my god eu podia só ter clicado o botão no cauteado isso oh my god se vai ser Trailblaze se for tipo eu tô lascado nossa 2 Spikes ok eu tenho Tera Blast Ferry ok, ele sabe disso e aí eu coloco o Spikes com o Tera Jump então eu vou dar Tera Jump o problema é que eu não to com o Taranitar né não sei que eu tenho Teraço Ice e XXX eu acho que é um terrible play se eu tenho Teraanitar eu só... ok aliás, eu não posso usar Teraço claramente ok, ele é Rock Helmet mas eu vou tirar um bom dano ok ok eu tirei o bom dano isso pra mim já basta e agora eu posso proceder com o Magnesone e só clicar eu tenho quase que o Volt Switch no cautei isso então eu clicar Volt Switch que eu quero que eu não quero dar Free Setup pro Lendário Terasto ou Cringe Taranitar ou alguma coisa do tipo tá ligado essa primeira linha tem Speed tem Speed então a primeira linha é Optimum que eu posso dar Psych Noise no Clefable e evitar Wish eu tenho Teraanitar eu tenho Teraanitar então eu tenho Heard Landris eu tenho Knock Off ok isso aqui é Bandititar? eu não sei só vou botar Curve Quake eu acho que ele é Bandititar só vou botar Q-Turn pra dar Intimidate de novo é eu acho que ele é Bandititar sacar o Magnesone do Ice Beam ou... eu não sei I don't know eu não sei o que ele é eu não sei o que ele é tipo eu achei que ele era Bandit que ele usou Knock Off depois usou Ice Beam trocou de Pokeball eu realmente não sei o que ele é ele é Scarf maybe? eu não faço muita ideia enfim isso aqui é a saideira isso aqui vai ser um duelo de Tintino contra o Mouse Hold queria que o vídeo fosse mais longo e tal mas como eu já falei eu já tinha gravado isso aí eu me desanimei por causa disso e tal mas enfim a culpa é minha tá ligado o fato do daquilo ter acontecido com o vídeo foi claramente mesmo foi skillish na minha parte você quer pescar o Burn né vamos ver se é bom nisso eu quero ver se é bom novinho vamos ver se é bom ele é bom talvez um dos melhores enfim aqui é o Gengar vamos ver se é Scarf ou não knockoff qualquer coisa que entrar vai ser bom pra mim então eu não me importo eu sei eu saquei o Tintino no turno 1 mas tipo isso foi necessário tá ligado? oh bonnet plot bro imagina se é triple x no knockout é que beleza vai ser mas não é knockout ainda oh oh bonnet plot bro se entrar na lenteza do knockoff aliás não pode dar knockoff eu acho que eu só bato então é que tipo o cara vai bananas clicando o botão que nem maluco ah não é isso eu dou Tide Up né por causa um pouquinho mais de chip não não eu só bato direto não é que eu consigo 10 críticos também tá certo que o Snap não bate 10 vezes né só bato de novo eu não sei porque ele tá me dando free dano no lights dele eu acho que ele deve ser weakness policy eu não sei eu só sei que esse crítico é muito bom eu realmente não entendi esse free dano que ele me deu tipo tipo é player de offence tá ligado? ele só tá tipo offence botões uga uga eu tô realmente com medo de wick no spoiler e selatius então eu não quero bater nele com super efetivo entretanto se ele for wick no spoiler e selatius eu nocautei a minha ascarada minha primarina ah eu pago pra vinha eu digo que tipo x é melhor né do que knockoff que eu bato 3 vezes eu bato knockoff direto eu não quero eu realmente não quero não é wick no spoiler então eu realmente entendi o play desse latius realmente entendi mas enfim se eu entrar com o Galgenfire e dar terraço e dançar ele tem o crown então eu não vou play eu diria que o melhor play é entrar com a primarina e e eu não posso deixar isso aqui se eu topar valkaron né mas eu não sei se eu consigo impedir a valkaron de se eu topar i guess o da terraço no Galgenfire eu impeço ela ok não esperava pro rush mas é preocupante isso que eu só entro com os magnesoni do bot switch se dá calma e tipo eu tenho a primarina ainda ok agora o que o que você faz agora? o que você faz agora? estou olhando em Tails vou precisar com o magnesoni quando eu quero levar dano de freeze dry eu posso levar freezer? vai ser muito triste é tipo eu literalmente falei que eu posso levar freezer e foi o que aconteceu ai 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 agora vou precisar com o Galgenfire que vai tentar sentar na minha cara não? nossa da moonblash ok pelo menos eu tenho um free dragon dance aqui eu amo como que essa partida ela do nada ficou difícil literalmente porque eu levei freezer essa partida ela quase ganha ai o jogo tipo vamos dar freezer com esse cara só de memes só de memes vamos dar um freezer com esse cara eu tipo ok 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 aqui eu trouxe crowdant só sacar o magnesoni eu devia ter batido direto mas tipo o que eu posso fazer se ele deu se ele deu coisa no meu corpo oh que delicia que esse lixo tentou se atupar mais ainda já que ele me deu freezer seja punido por ser trash holy cow enfim vou precisar com o Long Infine eu quero forçar o Lattes entrando ou o Mausold tipo esse cara vai vencer a partida dele porque ela te interessa tá ligado? o jogo vai beneficiá-lo porque é sempre assim você pode ser uma completa mula que o jogo vai te beneficiar enfim eu tenho Rock Helmet e Landers então boa sorte tentando vencer com Mausold ok bom Mausold eu amo como que muita gente fala pra mim que Mausold é Brook por causa desse golpe é, você coloca Rock Helmet em algum Pokémon e ele literalmente sobe e isso é broken porque isso aqui dá Terasto e tipo se você não acertar o Terasto daí você literalmente vai dar partida isso é broken Mausold não ele deu Fire Dance e ganhou buff e agora senhoras e senhores a gente tá naquela situação de tipo qual Terasto que ele vai dar é óbvio que ele ia ser topado de que deu imbecil cara, por que que eu não farei isso? o cara tá jogando que deu uma mula a partida toda, por que você acha que ele ia pensar nesse turno? é Luz certo? porque Terasto Ah, eu acho que eu perdi porque Terasto não eu pude jogar em cima de Terasto e vou perder por causa disso e ele eu consigo 2 Fire Dance ok, eu acho que eu venci ou talvez não né, que não gasto Terasto ainda e eu gastei é que eu tive que jogar em cima de Terasto e eu frequei essa mecânica idiota e se ele for Calmaio de Terasto e se ele for Calmaio de Terasto é eu tive que jogar em cima de Terasto e por causa disso eu vou perder a partida Nice Sai que Nice nem me ajuda aqui, Terasto sendo bem sincero Ah, como que eu odeio Terasto cara como que eu odeio essa mecânica porque tipo, olha isso véi eu tive que jogar em cima de Terasto, em cima de Terasto, em cima de Terasto e agora, yeah Celatis vai ser do papo até caramba e o mais engraçado é que tipo, eu podia ter tranquilamente nocauteado Celatis mas eu pensei por que que esse animal ia sacar o Latis daquele turno? por que ele ia fazer isso? sabe por que? porque tipo é assim que você joga o seu jogo você faz um monte de presidiotas e é carregado pela mecânica tipo 62 GXE 245 230 tipo obviamente eu fui outplayado, tá ligado? eu tenho que literalmente assumir as jogadas mais imbecis da face da terra por que Terasto existe ou vou fazer mais um tipo, whatever eu não quero sair perdendo pra um tchotaca você vai perder pra dois tchotas tudo bem, mas pra um não mas enfim, ok webs esse vídeo tá com o Rabobin né mas tipo, whatever só o que eu quero botar lá eu não sei quanto tchotaca e tchotaca essa equipe é trash, tá ligado? tem tchotaca é como eu falei ou se ou se se diverte desse meta ou se ou se usa a meta aliás, não é speed time não se ele for esperto e dá essa spore mas ele pode errar essa spore então eu vou dar tight up então ok, dá esse dá isso no Pokémon que tem tight up e bate várias vezes passando o seu a focus session é um play time imbecil vou usar a mazenta bro eu arrisco a roll eu vou arrisco a roll eu não quero altera a gold vindo ok é tipo aí eu falo que um cara desses só tá batendo a cabeça no teclado eu sou arrogante ainda, tá ligado? tipo diz pra mim qual o sentido você dá esse web turn no Pokémon que aprende a multi-hit golpes e tight up? tipo fala pra mim fala pra mim que esse cara literalmente não tá só seguindo o roteiro de todas as partidas e tá vencendo literalmente só clicando o botão, cara o cara literalmente não usou o cérebro ele só tipo o webs o vocetupau o lobaten enfim, deixa o like fui